Olá a todos, eu sou a Inês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu decidi trazer-vos a minha história completa, a minha experiência completa durante estes 4 anos que eu tive o aparelho ortodontico, que é o aparelho dos dentes. Eu, entretanto, durante este tempo que tinha canal, eu gravei vários vídeos acerca do aparelho e vocês gostaram bastante, portanto pediram-me para eu trazer este vídeo e eu cá estou. E agora que eu não tenho absolutamente nada nos dentes, o último vídeo, se eu não me engano, foi quando tirei o aparelho de cima, que foi o primeiro que eu tirei, e agora que já tirei o de baixo e já não tenho absolutamente nada, agora eu acho que vos consigo dizer então como é que isto correu tudo e como é que foi. E vamos lá então ao vídeo sem mais demoras. Bem, então primeiro todos os vídeos que eu fiz acerca do aparelho estão aqui nos cards, tá, eu criei uma lista de reprodução que vocês podem ver com a minha experiência, eu também tenho um vlog de uma cirurgia que fiz, mas eu vou vos tentar resumir ao máximo. Eu tinha os dentes extremamente tortos e foi em 2016 que eu coloquei o aparelho nos dentes. Tirei agora em 2021 o último, no entanto foi, eu tive durante 4 anos e 4 meses, por aí. Eu fui vos mostrando ao longo destes vídeos também algumas fotos de como é que eram os meus dentes. Eles eram extremamente tortos, os de baixo não eram tortos, mas o que é que acontece? Eu antes de, há muitos anos atrás, quando eu era mais nova, eu tive uma cari, se eu não me engano, e na altura, aquele dentista que eu tinha na altura decidiu-me arrancar esse dente e era cá embaixo e ele não pôs nada para o outro de baixo nascer, nem nada do género, porque pelo que eu sei agora, deve-se colocar alguma coisa para abrir um espacinho para o outro conseguir nascer e não empancar com os outros dois, ou os outros dois se moverem. E ele arrancou-me cerca de 4 dentes sem ser necessário, ou melhor, arrancou-me 3 dentes sem ser necessário e um deles era uma cari. No total foram 4 dentes que eu arranquei. Dentes que não era necessário eu arrancar. E arranquei então 2 aqui embaixo, que fez com que eu aqui não tivesse quase dentes nenhuns e aqui tivesse os dentes todos, só um aqui é, que cá estava em baixo, só que ele ainda não estava totalmente constituído, então ele poderia vir para cima e veio, está cá. Já neste lado, tinha cá um dente que acabou por ficar aqui, ele arrancou-me um dente definitivo, na altura já era definitivo, portanto eu tenho falta de um dente aqui, que é este, se eu não me engano. Ele não está aqui, não existe, mas entretanto fiz uma pequena cirurgia que eu vos mostrei, eu fiz o vlog do pós-cirurgia, porque tinha medo que fosse algo complicado e acabei por gravar um vlog para vocês e, bem, eu gravei, sei que também tive um ótimo feedback acerca desse vídeo na altura e fico muito contente por isso. Entretanto, o dente já subiu, subiu muito bem, como eu vos disse naquele vídeo, não era algo que nós tivéssemos a certeza que fosse acontecer, porque o dente estava muito cá em baixo, muito pegado ao maxilar e era provável que ele não conseguisse vir para cima, só com o aparelho, mas veio, felizmente, e eu tenho aqui, só que, como eu vos disse, tenho mais um dente deste lado que não tenho deste, só que se eu tirasse deste lado ia acabar por ficar muito espaço, por isso é que, se vocês rararem, eu tenho os dentes um bocado desalinhados aqui, por exemplo, isto devia ter ficado mais para cá, mas pronto, e este é o único defeito que eu tenho a meter, mas também não posso fazer nada, não sou dentista. Em relação aos dentes de cima, estão ótimos, os dentes de cima eram os que eu tinha verdadeiramente tortos, portanto, eu usei o aparelho por baixo só mesmo por causa destes dois dentes que não vinham para cima, porque eu não necessitava de os usar, porque tinha os dentes direitos, já os de cima não eram direitos, eram muito tortos e foi aí que eu notei a minha maior diferença. Entretanto, o pós-aparelho, nós temos que usar os aparelhos de contenção, como vocês sabem, eu tirei três meses antes o aparelho de cima, portanto, o meu aparelho de cima de contenção é assim, é um acrílico, basicamente, já vos tinha mostrado no outro vídeo, há pessoas, há dentistas que têm um arame que vocês vão colocando, já este aqui é um acrílico, eu prefiro sinceramente o acrílico, porque é muito mais discreto do que é o aparelho de arame. No entanto, eu já usei durante três meses, todos os dias, durante o dia inteiro, só tirava para comer, como é lógico, e agora eu uso somente à noite, mas como eu ainda estou no início, eu vou intercalando, alguns dias uso durante o dia todo, ou uso metade do dia também, porque senão custa-me um pouco encaixar o aparelho só à noite, sinto uma espécie de pressão, que é extremamente normal. Já o aparelho de baixo é, literalmente, só um aramezinho colado com uma espécie de cola de brackets, e agora eu vou-vos dizer a minha opinião sincera, em termos de dinheiros, cada dentista faz o preço que quer, vamos ser sinceros, portanto, cada dentista tem os seus preços, não estou aqui para expor nenhum dentista para dizer os meus preços, porque isso varia de dentista para dentista, só que eu acho extremamente caro, os aparelhos de contenção, é isso, eu acho extremamente caro os aparelhos de contenção, eu acho normal, por exemplo, este aparelho que é um acrílico, custar o valor que custa, o valor que eu paguei, tudo bem, eu aí entendo. Agora, o aparelho de baixo custou exatamente o mesmo do que este, que não foi pouco, e é literalmente um arame com cola, e isso é um pouco frustrante, pelo menos na minha opinião, ter que ter pago aquele dinheiro por causa disso, mas pronto, isso nós não podemos fazer nada, são coisas que dependem de dentista para dentista, vejam porque hoje em dia os aparelhos já não são assim tão caros como antigamente, e há dentistas que dão uma ajudinha e que vocês podem ir pagando e coisas assim, portanto, aproveitem, vejam bem isso, também existem montes de seguros que valem a pena, outros que não valem tanto, portanto, nesse aspecto de dinheiro, é uma coisa extremamente cara, mas se vocês precisarem mesmo, e não se sentirem mesmo bem, eu acho que vocês devem mesmo optar por ver vários sítios e vários preços e várias condições de pagamento, etc. Eu desde pequena, que tenho um trauma muito grande em arrancar dentes, e eu tive que arrancar dois dentes aqui em cima logo no início, porque tinha falta de espaço no maxilar de cima, portanto, isso talvez foi o que mais me custou, eu não me aguento só com uma anestesia, ou seja, eu tenho que levar muito mais anestesias locais para não sentir absolutamente nada, uma anestesia para mim é como se não tivesse levado nada, portanto, eu levo cerca de três anestesias, duas e meia, ou quatro, três e meia, não me lembro, mas eu levei bastantes anestesias para arrancar os dentes, porque eu fico muito nervosa, traumas de há uns anos atrás, daquele dentista que eu vos falei inicialmente aqui no vídeo, portanto, a única coisa que me custou foi isso, dói o facto de vocês irem mudar os elásticos, mas é uma dor completamente suportável, a mim, pelo menos, não me fez grande confusão, dói um pouco, mas algo que se suporte, eu o que fazia era nos primeiros dois dias andar abaixo de cerealacos e sopas, porque eu comia cerealacos de manhã, sopa, durante o dia, comia coisas extremamente moles, como massas e coisas assim, não é um bicho de sete cabeças, um aparelho não dói nada, a não ser aquela dor que lá está, que eu falei, suportável. Caso vocês tenham que arrancar algum dente, ou fazer alguma cirurgia, é que já é diferente, não vos dói a fazer a cirurgia, nem vos dói a arrancar o dente, por causa das anestesias, mas é mais chato, porque depois tem o pós-cirurgia, ou o pós-arrancar dente, que implica um pouco mais de cuidados, e tem algumas dores, é normal. Na altura que arranquei os dentes, lembro-me que fiz febre, mas é uma coisa normal, andei à base de benurões nessa altura, mas já foi há muito tempo, e portanto também não tenho assim uma memória muito viva, ainda dessa altura. Uma coisa que eu aconselho muito, para quem tem gengivas inchadas, que é o meu caso, por exemplo, é usarem a Lugel, que é um gel para anti-inflamatório, e tem mais outros benefícios, que é para gengivas inchadas, e também é um gel cicatrizante, ou seja, eu comprei na altura, que arranquei os dentes, e isso ajudou-me imenso, a acelerar o processo de cura, digamos, e também usei para a cirurgia, e fui usando de vez em quando nas gengivas, e isso ajudou-me imenso, no facto das minhas gengivas não ficarem mais inchadas, do que o que já eram. Elas agora, segundo a minha dentista, vão desinchar ainda mais, porque o aparelho faz alguma pressão nos dentes, também faz alguma pressão nas gengivas, e acaba por inflamar um pouco, inchar um pouco, é extremamente normal, portanto, acredito que agora vai melhorar, e eu posso vos mostrar daqui a uns tempos, como é que está, daqui a seis meses, talvez, que é quando eu volto ao dentista, para ver como é que está tudo, e eu estou super contente agora, há quatro anos para cá, notei uma diferença absurda, uma coisa que eu notei mais, na diferença dos meus dentes, foi logo assim, nos primeiros dois meses, os meus dentes mudaram radicalmente, ficaram rápidos, muito de pressa, e isso foi o que me deu mais vontade, de continuar com o aparelho, para os dentes ficarem todos certinhos, ao final, já o queria tirar, porque já estava completamente farta, é muito engraçado no início, mas torna-se muito cansativo, termos que ir aos dentistas, ao dentista sempre, uma coisa que me aconteceu, foi com o confinamento de março de 2020, os dentistas fecharam, e eu não pude ir ao dentista, os meus dentes aqui chegaram a abrir, e atrasou um bocado, o facto de eu ter que tirar o aparelho mais cedo, porque era para eu tirar mais cedo, do que o que tirei, mas agora já está tudo, e isto aumentou-me imensa autoestima, portanto, se vocês também têm problemas com autoestima, por causa de dentes tortos, ou qualquer coisa assim, consultem vários dentistas, vejam condições de pagamento, mesmo que vocês não tenham tantas condições assim, vejam que ajudas é que podem ter, há seguros que são de facto, bons para se usar, eu não tinha nenhum seguro, descobri-os depois, mas há seguros que valem mesmo a pena, portanto, é vocês pesquisarem, se tiverem alguma dúvida, não hesitem em mandar-me para o meu Instagram, porque eu estou sempre a responder às perguntas, eu posso demorar um pouco, mas vou acabar por responder às perguntas, e eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, foi um vídeo assim mais a falar, um pouco da minha experiência geral, e não tão fixa, porque não tinha nenhuma pergunta para responder concreta, mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, e ativar o sininho de notificações, para não perderem nenhum dos próximos vídeos, dar like no vídeo, para saber que vocês gostam deste género de vídeos, é um vídeo que talvez eu não vou trazer tanto, porque já tirei o aparelho, felizmente, não vos vou mostrar o meu aparelho interior, porque, primeiro não vou conseguir ver nada, porque a cola é completamente transparente, eu sinto, mas nem sequer se vê, e o arame é literalmente um arame muito fininho, que está colado ao interior dos dentes, aqui por dentro, e foi este o vídeo, tchau!